Você vê algum item a mais de ganho do que a gente falou hoje para o importador? Hoje, se eu não me engano, tem 500 e poucas empresas no OEA, mas diferentemente do que era o anterior, o Lean Azul, o OEA é para qualquer tamanho, o Lean Azul você tinha um volume mínimo de faturamento, o OEA pode ser empresas de qualquer tamanho. E quando você pega a instituição normativa e os procedimentos e as vantagens, por outro lado, que você recebe, com a do INPE e o OEA, as empresas vão se sentir obrigadas a participar desse jogo. Quando participa desse jogo, elas vão entender que o ponto principal que a Receita quer é uma parceria empresa-aduana. Você tem que criar um mecanismo de descobrir se a sua classificação está correta. Se não estiver, você tem que ter um elemento de corrigir isso, fazer as suas correções, que é a base da ISO, ou seja, você descobre uma falha, uma não conformidade, você mesmo vai lá e corrigir. Traz para a Receita o quê? A parceria, a certeza de que não é ela que tem que fiscalizar. Você está vendo o processo e está fazendo as conferências. Você tem processos e procedimentos que você mesmo escreveu e segue dentro do que está na lei. Resumindo é isso, né? Pois é. E você, para participar do jogo e ter vantagem, você tem que fazer isso de uma forma sistêmica. Vai ser difícil colocar na cabeça de alguns de que tem coisas que não dá. Eu vi uma pergunta aí e eu falei isso no outro dia para uma empresa. Ah, eu não consigo um fabricante. Como que você não consegue fabricante? Não, eu vou em IU, que é um mercado a ser aberto e compro lá e não tem o fabricante. Pois é. Mas a legislação obriga que tem o fabricante. Aí você decide o que você quer cumprir. Se é não conseguir lá ou se é legislação. Carlos, a legislação precisa mudar? Concordo. Concordo que precisa mudar. Esse é um ponto que é a adaptabilidade que a gente falou aqui no começo. Primeiro mexe-se nos processos e depois vê o que a legislação precisa ser alterada. Só que eu tinha, tem uma coisa importante. A Receita nunca parou para nos ouvir. Agora ela está ouvindo. As reuniões é de frente a frente. Os webinars que eles fazem aí, os mais graduados dos setores estão lá frente a frente para responder perguntas da sua parte. Então eu vejo que a celidade desse processo, muito mais do que sistema, muito mais do que redução de custo ali na armazenagem ou qualquer outra coisa, é dizer o seguinte, importar vai ter que ser uma coisa menos complexa. Menos complexa. É o que a gente está enxergando que vai acontecer. Em quanto tempo? Ah, é a pergunta de 10 milhões de dólares, que não é tão fácil de responder. Mas vai acontecer, não tem jeito. A não ser que alguém pegue isso tudo, amasse, jogue no lixo e fale, ó, é como era antes. Mas isso é impossível de acontecer. Não faz sentido. E para o despachante, Carlos, o que você vê de oportunidade? Eu vejo uma oportunidade comercial no que você falou. Vender consultoria. Sem dúvida, está no catálogo de produtos, na redigitação, descrição detalhada, atributos. Imagine uma empresa, qual é a essência de uma empresa? Comprar e vender, cuidar do seu cliente. A importação não é a essência de uma empresa, a não ser que ela seja trading, que ela só faça isso. Importar é um dos meios que ela compra produtos para distribuir. Então ela descobre qual é o produto que o mercado quer e do outro ponto descobre quem é, com quem ela pode comprar. E esse meio de campo que a gente está falando aqui, que não está diminuindo? Eu vejo oportunidade para o despachante para dizer para o seu cliente, quem é que vai fazer isso? Pode ser alguém interno. Então se é alguém interno, vai ser uma consultoria de como vai fazer. Porque se é alguém interno, certamente vai precisar de ajuda. Pode ser ele externo. E aí não é só uma consultoria, mas uma implementação também, uma execução. E não tem ninguém, de uma forma ampla, se prontificando a fazer isso. E agora, julho, julho de 2021, já podemos registrar do ímpio. Você já imaginou a correria que vai ser? E se faz as coisas na correria, vai dar errado. Então você, despachante, que está nos vendo e ouvindo, você é consultor, até mesmo você, colaborador da empresa. Pode ser uma forma de você ampliar o valor que você gera internamente, tomando conta disso. Ou, em parceria com o seu despachante, fazer em conjunto. Porque aqui não há para ter vencedores e vencidos. É para você gerar a melhor informação dentro do seu RP. E aí, volta a pergunta. Seu sistema está preparado para isso? Porque se não está, ou ele muda, ou você muda de sistema. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí.